E ainda falando sobre animais, a castração é considerada um procedimento importante para a diminuição de animais abandonados nas ruas, além de combater doenças como a leishmaniose. Em Arasatuba e Birigui, ações foram intensificadas pensando nos benefícios do procedimento cirúrgico. Andréia conta com a Mel e a Babi para combater a tristeza. Os bichos de estimação são a alegria da casa e como forma de retribuir todo o amor, o cuidado com elas não pode faltar. Depois de perder um animal que morreu por infecção no útero, a aposentada decidiu, com a orientação de uma veterinária, castrar as duas cachorras. Elas tinham cólica, os cachorros são glógenos, sabe? Então eu resolvi castrar as duas. Mais do que evitar crias indesejáveis e doenças, a castração pode ser importante aliada na diminuição de animais abandonados. E é justamente por causa dos benefícios da castração que o Centro de Controle de Zoonoses de Arasatuba vai receber uma sala especial para o procedimento. O local está em fase de acabamento e deverá ser inaugurado na segunda quinzena de agosto. O local tem aproximadamente 20 animais entre cães e gatos. Aqui eles são tratados e depois encaminhados para adoção. Por enquanto, apenas os felinos são castrados. Com a nova sala, o trabalho será estendido aos cachorros. O objetivo é atender a população carente. Os cães castrados vão evitar crias indesejadas e, consequentemente, o abandono de animais. O problema, segundo este veterinário do CCZ, é que existem muitos mitos sobre a castração. O ato de castrar é um ato até de amor, porque você deixa de proliferar ninhadas indesejáveis. Você também diminui alguns problemas causados pelos hormônios sexuais que o animal desenvolve quando não está castrado. Você castrando, eles vão ficar mais domiciliados, vão ficar mais dentro de casa. Isso pode o animal ganhar um pouco de peso? Sim, mas o fato é que você pode diminuir esse problema dando uma ração light para o animal, saindo para passear mais vezes com o animal na rua. O CCZ de Birigui passa agora a fazer o mesmo trabalho por meio do Centro de Castração de Cães e Gatos, que foi recém-inaugurado na cidade. As salas foram totalmente projetadas para a ação. Por enquanto, apenas os animais acolhidos são atendidos, mas a intenção é expandir os serviços no futuro. O futuro está em vista já, nós faremos um programinha, onde serão firmadas algumas ações. Um exemplo disso é dar suporte a essas famílias carentes, que acumulam, às vezes, grande quantidade de animais. E também uma ação em conjunto com a Associação Protetora de Animais do município. Legal, esse programa de castração de Birigui prevê atendimento a cães e gatos que estão no canil e no gatil. Depois, a prioridade será para os bichos de estimação de famílias carentes, que possuem um grande número de animais. Gradativamente, serão incluídos nesse projeto os animais acolhidos por entidades do município e também para a população em geral. O Centro de Castração de Cães e Gatos de Birigui fica na Rua Bom Jesus, número 4, no bairro Cidade Jardim. O serviço é inédito no setor público municipal e é oferecido gratuitamente.